Como um detrívoro, o Butterleps jazia no fundo dos ambientes aquáticos e vascureou a lama e o lodo em busca de matéria orgânica, na pré-história, como hoje fazem os atuais cascudos. Oficialmente no item, o Butterleps tinha uma caixa blindada em seu corpo e também uma cauda um pouco mais macia e mais usual na parte traseira. Tendo uma grande extensão de restos fósseis, significa que esse peixe foi possivelmente um dos placodermos mais bem-sucedidos que já existiram. Com a ajuda de suas barbatanas frontais, possivelmente esse pequeno peixe conseguia ficar fora d'água e se locomover por algum período bem curto. Esse pequeno peixe chegava a cerca de 1,70m de comprimento, viveu durante o período devoniano e foi descoberto em todo o mundo.